Deus fala assim pra você nesse dia, eu vi quanto tempo você está perseverando por esse milagre, eu vi quanto tempo você está perseverando por esse sonho, filho, eu vi quanto tempo você está perseverando por esse sonho, eu vi quanto tempo você está perseverando por esse projeto, eu vi quanto tempo você está perseverando por essa transformação na tua vida sentimental, eu vi quanto tempo você está perseverando por essa mudança e na tua história, você não tem desistido, por mais que você tenha ficado só, aleluia Deus, aleluia Deus, por mais que você tenha se sentido muitas vezes até humilhado por perseverar tanto, tem as vezes se sentindo humilhado por ter sonhado tanto, por ter esperado tanto, muitos talvez tenham olhado e falado, não desistiu ainda, ninguém vai te ajudar não, não desistiu ainda, não tem chance pra você, porque tem muitas pessoas na tua frente não tem chance pra você, porque tem pessoas muito melhor do que você, não tem chance pra você, porque muitos já passou o que você passou e não teve cura, meu Deus, mas Deus fala assim, não escuta a voz de ninguém não, não escuta o resultado de ninguém não, não, tenha fé, tenha fé que você vai ver sim aquilo que você busca aqui no teu coração, Deus mandava dizer pra alguém que é fim da prova, que você não vai precisar se humilhar não, você não vai precisar se humilhar pra ninguém não, você não vai mais precisar se humilhar pra ninguém não, porque muitas vezes você tem esperado que alguém diga, aquela porta vai ser tua, muitas vezes você tem esperado que alguém te liga e fala, a bênção é tua, muitas vezes você tem esperado até por alguém próximo, alguém amigo, alguém da família que fala pra você, eu estou aqui com você, vai dar certo, mas você tem ficado só, mas muitas vezes você tem ouvido um não, muitas vezes você tem ouvido que não tem jeito, Deus fala, mas eu estou chegando filho, fim dessa prova, fim dessa humilhação, estão os dias contados, este lugar de humilhação, você não vai mais precisar voltar neste lugar se humilhar não, você não vai precisar mais estar aí se humilhando não, porque eu já estou preparando, eu já preparei e eu vou colocar nas tuas mãos, Deus, você vai sair deste lugar para viver o que você sonhou, para viver o que você planejou, para viver o que você até aqui insistiu, não foi em vão a tua persistência, não foi em vão a tua insistência, por mais que muitos olhem e falem, não vai dar em nada não, vai ficar frustrada de novo, vai ficar frustrada de novo, não vai dar nada de novo não, vai voltar a humilhar de novo, o estado de Deus fala, vai dar certo agora, não vai voltar frustrado não, não vai voltar a humilhado não, porque agora eu estou lá te esperando, eu já estou lá preparando e eu vou colocar nas tuas mãos, você não vai precisar se humilhar não, a Bíblia fala que 38 anos um homem, ele ia num lugar buscar algo que ele insistia tanto tempo, a cura, ele era paralítico, a Bíblia fala que ele ia lá e ele esperava que alguém aquele dia falava para ele, eu vou te ajudar hoje, hoje eu vou te colocar lá dentro do tanco, no anjo de Itazago, eu vou colocar você, e você vai sair daqui curado, mas ele chegava lá, entrava na frente, outros, e ele voltava para casa do mesmo jeito, carregado por alguém, era levado por alguém, voltava carregado por alguém, e a Bíblia fala que ele estava persistindo há 38 anos, ele não desistiu, Deus viu quantos dias, Deus viu quantas horas, Deus viu quantos anos você está aí, porque a Bíblia fala que Deus sabendo, Jesus sabendo quanto tempo aquele homem estava ali na humilhação, precisando que alguém ajudasse, ele veio do céu, e ele veio com o propósito de visitar aquele homem, hoje Deus fala para você, eu já tenho um propósito de entrar aí dentro da tua casa, eu já tenho um propósito de entrar aí na tua saúde, eu já tenho um propósito de entrar aí na tua vida e mudar a tua história, e não vai demorar não, levanta tua cabeça, a Bíblia fala que aquele dia Jesus estava lá esperando ele, e quando ele chegou, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim para ele, filho, você quer ficar curado? Você quer ficar são? E a Bíblia fala que ele falou, Senhor, não tem ninguém para me ajudar não, Senhor, estou aqui me humilhando tanto tempo, ninguém me ajuda não, todas as vezes que hoje vêm agita as águas, alguém vai na minha frente, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá, oh, aleluia, eu falei, eu vou te colocar lá, filho, eu vou, aquele que o homem não pode fazer para você, eu vou fazer, levanta tua cabeça, Jesus falou para ele assim, hoje, se levanta daí, filho, pega teu leite, pega tua cama, vai para tua casa, acabou o dia da aprovação, acabou, não vai precisar se humilhar mais aqui não, não vai mais precisar se humilhar para ninguém não, vai viver tua vida, vai viver tua história, porque eu preparei, estou te entregando agora, a Bíblia fala que ele se levantou dali, pegou a cama, na frente de todos, pegou o leito, quem não ajudou, estava ali olhando, ele pegou, ele foi para casa, contando testemunhas, Senhor, nosso Deus, vai acontecer na tua história, na tua vida, Deus é que vai fazer por você, Deus é que vai entregar nas tuas mãos, não vai precisar se humilhar não, queridos, não vai precisar se humilhar não, Deus vai entrar aí nessa história, vai mudar tudo, creia, eu quero ler para você que está, Evangelho de João 5, nós vamos ver no 5, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse, queres ficar são? Hoje Deus fala para você, você quer filho? Você quer mudança? Você quer mudança filha? Fazia com tuas mãos, ele fala para você, estou te visitando hoje, você não vai precisar se humilhar não, para ninguém, não vai mais precisar se humilhar, porque eu mesma estou fazendo por você, assim diz o teu Deus, amém? Fique com Deus, Deus abençoe a tua vida, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta a identificação da opção todas, deixe o teu comentário, eu vou orar por você, compartilhe esse vídeo com alguém, Deus abençoe querido, fiquem com Deus. E aí